Se Cristo Comigo Vai, que é o hino 515 da Arpa Cristã, tá bom? Então vou colocar aqui pra vocês acompanhar junto comigo o PDF. Então o PDF aí na tela e o hino vai ser Se Cristo Comigo Vai, que é o hino 515 da Arpa Cristã. Lembrando que vai ser a melodia do hino, então essa daí é uma tablatura pra gente poder acompanhar. Então vamos nessa. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora é o refrão. Um, dois, três. 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 Agora é o refrão. Amém.